Bom dia, estou aqui em Pereiro para fazer os passadiços do Ceia ou passadiços do Pereiro, como quiserem chamar, linear 6 km mais ou menos. Vamos ver, até ver, comecei agora, isto começa mesmo aqui, 500 metros daqui nem tanto. E aí E aí Vamos lá. 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 São neste momento 9 da manhã. Demoramos aqui uma horinha para cá. Eram 8. Uma horinha. Tá bom. Vamos lá. Vamos agora ao de regresso. Olá. Olá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL